DJ S2 Esse é o novo aquecimento que deixa o baile embrasado Esse é o novo aquecimento que deixa o baile embrasado Sarra, sarra, confirma 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 Sarra, 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 confirma Você quer sentar por cima? É só me chamar que eu vou Então trava a carrabe, tava sentando com o popô Vai travando com a rabita, vai sentando com o popô DJ S2K Sarra, sarra, confirma Sarra, sarra, confirma Você quer sentar por cima, é só me chamar que eu vou Então trava com a rabeta, vai sentando com o popô Vai travando com a rabeta, vai sentando com o popô